Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos iniciar esse vlog aqui agora no domingo à noite. Na verdade, agora já tá até bem tarde, são quase 10 horas. Vou dar um jeitinho aqui no meu quarto, aí eu decidi, ó, vou iniciar um vlog pras meninas, que ali, ó, minha penteadeira tá cheia de roupa pra dobrar, tem também umas baguncinhas, aí eu já quero trocar a roupa de cama também. Decidi, agora a pouco que amanhã eu vou dar uma saídinha com a minha mãe, aí eu quero sair e deixar tudo arrumar. Fiz o estrogonofe hoje, acabei nem gravando pra vocês, porque eu fiz bem na pressinha, sabe? O Islas tava querendo já tinha um tempo, aí hoje eu fiz. primeira vez na vida, gente, que eu faço estrogonofe de carne, a gente só fazia de frango. Já já a gente vai comer, aí eu mostro pra vocês, tá? Inclusive tem que ser logo pra não jantar muito tarde, né, que já passou do horário. Mas aí ele tá fazendo umas coisas ali no computador, aí quando ele terminar a gente vai jantar, eu já mostro pra vocês, eu vou começar, ó, botando essas roupas aqui na cama pra poder dobrar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pronto, já tirei as roupas daqui, esvaziei a cama, agora eu vou dobrar essas cobertinhas, vou trocar também essa roupa de cama, acho que eu já vou trocar até os puxar... Meu Deus, os puxadores da mesinha de cabeceira não vai combinar. Inclusive a gente precisa pintar ela, eu comprei a tinta já pra pintar, mas aí eu vou trocar. Essa penteadeira minha é outra, gente, que tá toda troncha, ó. Falei pra vocês que o marceneiro, a gente chamou ele pra ele vir olhar o armarinho lá do banheiro, que tá com a gaveta emperrada, aí ele vai olhar essas gavetas da penteadeira também. Quando ela ficou lá no escritório, o chão do escritório tá bem regular, aí ela tronchou toda, sabe, ó, ali, a gaveta, as duas de baixo, tá vendo, ó, tá por cima e não fecha, a gente tentou arrumar, fez de tudo, mas acho que tem que ser o marceneiro mesmo. Também entra na questão que ela é uma penteadeira planejada, então ela já teve muitas mudanças, né, acho que foram três ou quatro, se eu não me engano. E aí a bichinha tá toda troncha, coitada. Mas aí eu vou trocar o puxador dela e aqui da cômoda também. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente parece que eu tô mais gordinha. Só que quando eu levanto aqui, dá pra ver, tá vendo meu corpinho como é que tá, ó? Muita pele, aqui é onde mais tem, né? Ó, chega o umbigo, fica triste. Mas tô com o mesmo corpo, tá, gente? Engordei não, ó. Vou pegar aqui essas roupas de cama, colocar lá no cesto e dar uma organizada aqui em cima. Essas roupas que estão aqui, ó, nesse saco da Shein, são umas roupinhas pra doar. Aí eu já vou deixar aqui separadinho, que as duas podem entregar. Deixar em cima da cadeira. Aqui é própolis. Ai, gente, olha como ficou lindo o quarto pincel. Ai, eu amei. Ai, tem pouquinha coisa pra organizar. Que dia que foi? Eu achei antes de ontem. Eu passei pano em tudo, sabe? Lavei o quarto, então tá bem limpinha, mas assim, pra manutenção. E agora é o momento, ó. Vamos trocar aqui os puxadores da cômoda e da penteadeira. Vou começar por esses. Eles são iguais ao do armário e do gabinete lá da cozinha, tá? Na medida certa pra cá. E o da penteadeira é um quadradinho. Mas vamos começar aqui pela cômoda. E aí Tchau. 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 Agora temos uma caminha arrumada e puxadores trocados. Olha, gente, troquei da penteadeira. Consegui fazer aquela gaveta ali fechar, tá vendo? Troquei um negocinho. Essa daqui eu acho que ela inchou atrás por causa... Lembra que aqui tava escorrendo antes água? Acho que ela inchou. Porque mesmo eu ajustando ali a altura, sabe, da gavetinha, no fundo que ela não fecha. Eu acho que inchou atrás. Essa outra aqui eu tenho que arrumar também. Mas olha como, gente, como ficou linda. Ai, eu amei tanto. Agora eu só tô pensando o que eu vou fazer em relação aos puxadores da mesinha de cabeceira. Porque como ela tem esse detalhe de madeirinha, eu não vou tirar. Então, não sei. Não vou pensando ainda. Amanhã não, porque eu vou sair. Mas se terça-feira eu for ficar em casa e eu fizer sol, eu já vou pegar as duas pra pintar. Porque eu vou pintar não ela, assim, essa madeirinha nem nada. É só essa parte que tá descascando, sabe? Vou deixar branquinha de novo. Agora eu vim aqui pro banheiro, porque eu vou fazer minha sobrancelha, que tá parecendo patinha de barato, sabe? Esse pelinho. Então, como é que eu faço? Acho que vocês já sabem, né? Eu uso sempre uma navalha. E aí eu passo um creminho, nesse caso eu vou passar sabão aqui mesmo, sabão líquido. Gente, o Islãs enfiou um litro de água dentro do meu sabão. Sabão não, sabonete, né? Que ele é da Natura. Ele foi e tacou um monte de água. Porque ele falou que é muito grosso. Ai, meu Deus. Ó, eu faço assim pra deslizar a navalha, né? Ai. Ai, gente, vocês não sabem o que que aconteceu. Cadê minhas unhas? Onde estão as minhas unhas? Quebrou. Essa daqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu lavei lá no quarto? Eu fui limpar aquela parte onde encaixa a cadeira ali na penteadeira. Ai, a minha unha fez assim. Ai, quebrou. Nunca tinha acontecido. Já tem... Acho que dois meses consecutivos. Três que eu tô com a unha, né? E aí eu acho que eu coisei de muito mau jeito no cantinho, assim. Ai, quebrou. Mas, tipo assim, não machucou nem nada. Dá até pra ver aqui onde tinha quebrado. Foi só o gel mesmo, sabe? Não quebrou a minha unha. E aí eu peguei e cortei as outras também. Só que eu não sei o que que aconteceu. Eu não sei, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Sabe quando você corta a unha muito cortado? Ou então quando você puxa assim e machuca? Então, só que eu não sei por que que isso aconteceu, que eu não cortei demais. E tipo, eu também não tentei tirar o gel, nada do tipo. Eu vou ir lá na Tatá pra ela tirar pra mim, né? Mas aí tá machucadinho aqui dentro. E eu não sei o que que foi. Aí, por que que eu cortei todas? Eu vou tirar. Não vou ficar mais não. Vou ficar um tempinho sem, sem joelho de ficar com a unha grande. Aí eu vou ir lá na Tatá fazer as unhas do pé, que seria também a minha manutenção do gel. Aí ela vai tirar pra mim. Ó, vou deixar cortinha mesmo um tempo. Ixi, acho que o sabão aqui já até secou. Falando mais que a boca, né? Passar aqui uma aguinha pra amolecer de novo. Tá até fazendo uma meleirinha preta aqui por causa da sombra que eu tava. E aí agora é só vir aqui com a navalha e ir passando. Tem que passar com cuidado, obviamente, pra não se cortar, né? Eu já faço isso há bastante tempo. Aí só porque eu falo isso eu vou e me corto, né? Mas é verdade, eu já faço isso há bastante tempo, então eu não costumo me machucar. Aí eu tiro só o excessinho aqui. Eu tenho bem pouca sobrancelha, mas eu tenho um restinho de micro. Pera aí que desfocou vocês. Eu tenho um restinho de micro ainda, né? Então dá uns 10% de tapeada, porque literalmente é só um restinho. Mas a gente tira o excesso e quando eu vou sair ou quando eu tô em casa mesmo que eu sinto vontade, eu contorno com a sombrinha da Ruby Rose. Ó, deixa eu pegar o papel, tirar aqui pra gente ver como é que ficou, se ficou bom. Ó, hein, eu arrasei, ficou ótimo. Nunca mais eu fiz rena, gente. Já mostrei pra vocês que eu fazia, né? Acho que eu fiz umas 4 vezes em casa e fiz uma vez também ano passado lá na Cintia, quando foi ter a Beauty Fair. E aí, eu acho que aquela foi a última vez que eu fiz, capaz? Foi, acho que em setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro. Se eu não me engano, a Beauty Fair ano passado não foi em setembro, não. E aí, eu nem lembro quando foi a última vez, mas faz bastante tempo. Vou ver se eu pego essa semana pra fazer. Em mim, não dura muito, não, porque como eu tenho a pele oleosa, né? Mas já ajuda, sabe? No dia a dia, assim, pra não precisar ficar toda hora retocando. Que querendo andar nas sombras, você passa a mão, sai. E aí, tem que ficar fazendo toda hora, né? A rena já... Ainda que eu tenha que aplicar uma vez por semana, já quebro um galhão. Ainda tem mais aqui, pelinho nessa pra tirar. Bem aqui no meio. Prontinho. Tirei o excesso. Não vou contornar pra vocês verem como é que vai ficar contornar, porque eu vou já dormir, né? Então, não tem necessidade. Meu cabelo, gente, agora no vídeo, vocês nem vão conseguir perceber. Mas ele tá tão claro, tão claro. Esse dia eu fui gravar um stories lá no Instagram. E todas as pessoas, você não me segue, me segue lá, porque eu tô por lá, gente, o dia inteiro. E aí, eu fui gravar um stories, ó, e tá assustado. Tanto que ele tá claro. Porque eu comprei a tinta aquele dia, mas eu não pintei ainda. Que como eu ia fazer a progressiva, né? Não valia a pena pintar, que ia desbotar. Aí, eu acho que eu vou lavar ele amanhã, quando eu chegar. Aí, eu já vou pintar ele. Nossa, ó. Eu não sei se na câmera vocês vão ver, mas pessoalmente dá pra ver o tanto que tá diferente aqui. Uns quatro dedos. Um, dois, 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 dois E aí